Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é o aspirador Miele. Esse é o aspirador que eu ganhei lá naquela casa da patroa que eu falei para vocês, naquela casa que está vazia, né? Então, aqui atrás, ó, ele tem esse encaixe, que aí quando eu for colocar o aspirador para descansar, é só encaixar assim, ó, que aí ele fica preso, tá vendo? Ó. Aí tem esse encaixe aqui, quando ele está em pé, e também tem o encaixe aqui atrás, ó, para o aspirador não ficar jogado, né? Olha. Aqui atrás é o fio, né? Aqui atrás o fio é embutido, aí aperta esse botão aqui, ups. Aperta esse botão aqui, o fio entra. Esse aqui é o botão para ligar e desligar. E aqui é para controlar, né? Se é carpete alto, carpete curto. Aqui é para não sugar muito quando for aspirar a cortina, sofá, tapete, tá vendo? Dá para controlar tudo aqui. Isso aqui eu não sei, acho que é para fazer menos barulho. Aqui, ó. Não sei se isso aqui é para fazer menos barulho, depois eu vou fazer um teste. E ele vem com essas três peças aqui, que é a peça, essa escovinha, né? Que é para fazer canto, dá para fazer sofá. Essa aqui também é para fazer escada, né? Que é mais fácil. Essa daqui é para fazer os cantos. Então, já fica encaixado aqui, ó. Se eu não quiser, eu posso tirar. Mas, melhor deixar aqui, né? Porque, caso eu precise, já está aí. Ah, o saco dele, a bag, fica aqui dentro. Já está quase cheio, já está quase na hora de trocar. Aqui é o filtro, que a gente tem que trocar sempre. Eu tenho tudo no carro, porque ela me deu uma caixa com três bags dessa aqui, ó. Esse saco aqui. Então, eu também tenho o filtro no carro. E aí, o cabo é assim. Deixa eu mostrar para vocês. Ele ajusta, né? O tamanho. Ó, ele fica bem alto. E ele também fica curto. É só puxar aqui assim e colocar para dentro. Aí, ele fica curto. Aqui, essa peça, ele vem para, já para carpete e para o chão. Muda aqui, fica para o carpete. Que aí, ele fica reto, ó. Tem que limpar. Aí, muda aqui. A escovinha levanta, tá vendo? A escovinha levanta e ele fica para o chão. E é isso, gente. Esse Vecchio aqui, alguém me perguntou. É um Miele clássico. Eu acho que ele deve estar uns 300 dólares. Eu vou olhar e depois eu falo para vocês. Então, gente. Eu vi o preço do aspirador agora. Para quem me perguntou, que queria saber. Ele custa 329 no Amazon, tá? Vou usar ele hoje e eu vou mostrar para vocês que ele não é muito bom no carpete. Olha só como que o tapete está cheio de pelo, tá vendo? Aqui tem um... Nessa casa tem um labrador. E, ó. Ele não puxa bem nessa parte do carpete. Ele é ótimo para o chão. Porém, eu acho que deixa um pouquinho a desejar no carpete. Você tem que fazer muita força. Se eu estivesse com outro aspirador que é de escova, rapidinho, eu já tinha feito isso aqui. Mas, o aspirador tem uma ótima instrução. Ele puxa bem. A única coisa mesmo é que não tem a escova. Assim, mas fica... Se eu ficar aqui passando umas 20 vezes, o tapete fica limpinho. Ó, tá vendo? Ele limpa bem. Porém, não é aquela rapidez, né? Mas eu não estou reclamando não, tá, gente? Eu só estou fazendo... Aí, para fazer o chão. Muda aqui. Muda aqui e faz o chão.